O que é o meu filho? Cadu, você vai me dar fora a ele? Hum? Você vai me dar fora a ele? Não! Ô minha Nossa Senhora, o dia que eu preciso é você, irmão. Você não tá com esse negócio aqui. Hoje não adianta, não. Que é? Eu fiz mal um negócio, mas eu tô lendo esses dias, eu tava sem você aqui, porque o que eu não ia fazer? Que procurei um negócio que eu não ia fazer. Que o negócio teve aí. E você não estava aí. Não, já deu, já deu. Aí a Raimunda tá tocado. Já deu, já deu, viu. Ó, rapaz. Esse aí é o grande gerente da Trata ao Car. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Fez uma consulta ontem com o pai de Santo, Laudilino. Sim. E Laudilino disse que abriu a...